Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Falando do Espiritismo, eu sou Eduardo Sabagmi e esse canal aqui ele tem vídeo todos os dias às 8 horas da noite, então não se esqueça de se inscrever já deixa seu like se não você esquece de sair do vídeo, bom vamos lá ao nosso vídeo de hoje olho por olho, dente por dente, será que essa é a justiça de Deus? na verdade não é essa a justiça de Deus, não é bem olho por olho, dente por dente, na realidade é o seguinte o cara faz o mal, ele tem que passar pelo mal, não é que Deus está se vingando, mas Deus está ensinando para ele que ele não pode fazer isso, entendeu? Deus não está falando assim, vamos vingar desse cara, não, não é isso ele matou, ele vai morrer, acabou, agora se ele matou, mas em outra existência ele é muito bom pode ser que ele não morra, mas que ele toma um tiro, está entendendo? no mínimo alguma coisa vai acontecer com ele, dependendo de como ele foi bom e de como ele foi ruim na outra existência passada, na verdade nada fica impune no universo de Deus, nada, absolutamente nada mas isso soa um pouco vingativo, soa, mas não é vingativo, é a justiça na realidade, é justiça então a gente conversa bastante sobre prova e expiação, eu sempre falo nos vídeos, vocês fazem as perguntas uma das perguntas é, mas se acaba um fazendo com que o outro espie dessa forma, daquela forma então quer dizer que nunca vai acabar o mal? é, na verdade sim, mas não no nosso planeta no nosso planeta ele vai acabar em breve, ele tem uma certa, breve mais ou menos, ele tem um período para terminar mas sempre vai existir o mal no universo, por que? nós estamos em evolução, muitos, milhares, trilhares, infinitos planetas também estão e sempre vai acontecer das pessoas errarem, sempre vai acontecer das pessoas terem que pagar os seus débitos por isso então por exemplo, é isso que as pessoas confundem, elas acham na realidade que o mal vai sempre existir no planeta Terra mas não é isso, o mal vai sempre existir sim, mas não no planeta Terra então vamos supor, Joãozinho matou o Marcelinho, aí o Joãozinho fica com débito aí em outra encarnação, alguém vai assaltar o Joãozinho e pau, mete bala nele aí o Joãozinho morreu, pagou seu débito, mas o Tomazinho, que não tinha nada a ver com a história dos dois mas tem um débito agora, aí em outra encarnação que o Tomazinho já está recuperado o Marcinho vai lá e pum, mata o Tomazinho aí o Tomazinho já estava recuperado, mas aí pagou seu débito só que o Marcinho criou um débito, entendeu? e assim vai, e realmente vai sucessivamente, porque na verdade não é que Deus está se vingando mas ele vai utilizando aqueles que estão ali prontos para matar alguém pelo seu livre-arbítrio porque tem que deixar claro que o cara está matando porque ele quer, tá? porque é a vibração dele, é a intenção dele, os espíritos não forçam ninguém a matar ninguém aí o que acontece? ele faz com que um acabe, vamos dizer, pagando, fazendo o outro pagar o débito entendeu? então sempre vai continuar, enquanto existir o mal, sempre vai continuar, sempre vai existir o mal vocês estão entendendo? sempre, em qualquer planeta, aí o que vai acontecer? o mundo vai mudar para a regeneração e aqueles espíritos que estão aqui, que ainda tem débitos que ainda estão no mal, como o Marcelinho, o Ronaldinho, o Tomazinho, não, no último que ficou foi o Marcinho, né? ele, se não conseguir pagar aqui o débito, já que ele pode, ele pode ter um acidente não necessariamente ele precisa morrer com um tiro, né? mas vamos dizer, esse mal ele vai continuar indo para os outros planetas por isso que quando passa de regeneração, de prova expiação, perdão de prova expiação para regeneração, os espíritos são expulsos daqui porque são esses que ainda estão no mal, que não tem mais espaço para eles aqui mas o mal vai continuar em outro lugar, vocês estão entendendo? então é assim mesmo, agora, tem aquela questão de, ah, mas o Marcelinho e o Joãozinho estavam reencarnando há muitas vidas juntos e um matava o outro, tudo bem muitas vezes, quem paga o próprio débito do outro quem faz o outro pagar, é o espírito que morreu isso acontece mesmo, né? eles vão reencarnando tudo mas a partir do momento, vamos fazer outra suposição Marcelinho matou o Tomazinho, na outra encarnação o Tomazinho vai lá e mata o Marcelinho, na outra encarnação o Marcelinho vai lá e mata o Tomazinho fica desse jeito, quando um desses ficar uma pessoa de bem não vai mais matar o outro, né? porque pessoas de bem não matam pessoas somente por esses motivos absurdos, né? que é uma briga entre duas pessoas o que acontece, ele, a partir do momento que ficar uma pessoa de bem e perdoar e não querer mais confusão alguém vai ter que dar um jeito pro Tomazinho pagar o débito dele o Marcelinho já não quer mais confusão, ele não quer mais então essa briga acaba quando um deles perdoa ele virar uma pessoa de bem e fala, ah, eu tenho raiva desse cara, mas tudo bem, deixa ele pra lá beleza, vocês estão entendendo? e aí, a partir desse momento, vai iniciar uma outra questão na vida do outro aí o que o plano superior vai fazer? vai, ops, caiu meu celular bom, tá gravando aí o que o plano superior vai fazer? ele vai encontrar uma forma, né? ele vai encontrar uma forma de fazer com que aquele espírito pague por isso e assim vai, então a pergunta é se nesse olho por olho, dente por dente, o mal nunca vai acabar? não, não vai, apesar que não é bem olho por olho, dente por dente não é vingança, entendeu? é a primeira é o processo administrativo, só isso não é que Deus quer se vingar, Deus quer ensinar porque a partir do momento, isso é uma coisa muito importante o cara comete um delito e aí ele vai pro plano espiritual ele sofre depois de desencarnar mas vamos dizer assim, ele empurra as pessoas da montanha aí, em outra existência que ele tem um débito alguém empurra ele não, na verdade, até quando ele empurra da montanha ele já fica traumatizado porque quando ele morre ele já vai ver essa situação vai ser algo terrível pra ele mas aí na outra encarnação, alguém empurra ele então ele registra na alma dele no espírito dele que ele não pode empurrar as pessoas da montanha e nem de lugar nenhum, então ele registra até um medo de altura vocês estão entendendo? às vezes é isso, às vezes são outros fatores mas normalmente é isso, não existe medo de altura biológico ele vem da alma mesmo então, nessa questão aí é interessante por conta disso porque Deus faz com que a gente aprenda a não fazer o errado, sabe? de uma forma que realmente a gente registra na alma então, junto com tudo isso a gente também vai evoluindo então, além da gente não cometer os mesmos erros porque a gente já cometeu o erro já espiou, já sofreu e aprendeu a não cometer a gente também vai evoluindo então é isso aí pessoal muito obrigado por tudo por ter me acompanhado aí nessa viagem deixe seu comentário aí abaixo mande esse vídeo para aquele seu amigo espírita para que ele siga o canal até mais, que assim seja